Conheceu o Rubens e a Manuela que vão dar esse giro pela América do Sul? No Em Movimento a gente também vai mostrar pra você um outro casal que embarcou numa outra aventura. É a Fran e o Vitor que deram a volta ao mundo. É o quadro Em Movimento Gira. Estamos na Praça 22 de Agosto no centro de Linhares com esse casal que cresceu aqui, brincou aqui, mas resolveu deixar Linhares por um ano pra dar a volta ao mundo. Meu nome é Vitor e eu estou dando a volta ao mundo. Meu nome é Francinho e eu estou junto com ele. Me conta, gente, por quantos países vocês passaram? Então, Lorena, a gente passou por 31 países ao todo, né? A gente foi nos cinco continentes, começamos pela América, passamos pela Ásia, Oceania, Europa. E muita gente acha que, pô, viajar o mundo durante um ano precisa de muita grana, né? Vocês são milionários, alguma coisa assim? Não, gente, não ganhamos na loteria, não somos ricos, a gente simplesmente se planejou. Pra bancar um ano de viagem, eles usaram o dinheiro que já estava na poupança, economizaram oito meses de salário de cada um, venderam o carro e o restaurante que eles tinham. Ao todo, gastaram o equivalente ao valor de um lote que iam comprar em Linhares. A viagem não foi só de lazer. Eles tiraram um mês da volta ao mundo pra fazer um trabalho voluntário na África. Deram aulas e arrecadaram livros pra crianças carentes no Quênia. A gente foi na casa deles, a gente viu que eles não tinham nada pra brincar. A criança precisa brincar. Nas malas, eles trouxeram duas caixas de souvenirs. Cada um traz a lembrança de um momento diferente. Porque, assim, a gente não tinha como comprar tudo, né? A gente combinou que só ia comprar o que fosse fenomenal. De todas as lembranças, as melhores ficaram no coração. Cara, eu acho que, acima de tudo, a gente aprendeu a ser pessoas melhores, assim. Porque a gente convive de perto com religião diferente, com raça diferente, com culturas diferentes. Hoje eu acho que a gente se conhece mais e, a partir da gente, a gente pode conhecer o outro melhor também. Respeitar melhor o outro. Então, façam uma viagem de volta ao mundo. Vão pra esse mundo conhecer mesmo, porque vale muito a pena.